Olha só, as notícias não param aqui no nosso programa NPTV Notícias. Infelizmente, os acidentes que acontecem na nossa região, a gente precisa trazer pra você aqui agora. A gente sabe que muita gente gosta somente das notícias boas do nosso programa, mas a gente tá aqui pra trabalhar, gente. Infelizmente, a Mara Ribas, de 26 anos, acabou perdendo a vida em um acidente ocorrido ali, nas imediações da cidade de Santana do Itararé. Os detalhes, você vai acompanhar todos agora aqui na tela do nosso NPTV Notícias. É, Tanilo, infelizmente, mais uma vítima fatal das nossas rodovias aqui do Norte Pioneiro. O acidente aconteceu por volta das 18 horas, já no início da noite deste domingo, dia 22, no quilômetro 110 da PR151, próximo à curva do Casarim, em Santana do Itararé. A colisão foi tipo frontal, envolvendo esses dois veículos, um Fiat Uno, com placas de Siqueira Campos, e um Fiat Palio, com placas de Santana do Itararé. No Uno, duas pessoas, o motorista e a vítima fatal, que foi identificada como Mara Aparecida Ribas, de apenas 26 anos, que acabou falecendo no local. No Fiat Palio, uma motorista, uma condutora, duas jovens, duas adolescentes, e também o ex-presidente da Câmara Municipal de Santana do Itararé, o ex-vereador Gilmar Egídio Pereira, de 44 anos, que inclusive foi encaminhado para a Santa Casa de Jacarezinho, posteriormente para exames mais detalhados. O acidente foi atendido pela Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos. Mara deixou aí uma filha de apenas 7 anos de idade. Ficou alerta, né, novamente, para a gente tomar cuidado aí nas rodovias. Ali era uma pista simples, né, entre Venceslau Brás. E tem que tomar cuidado, né, principalmente nas curvas, nas ultrapassagens. Infelizmente, mais um acidente, né, Tanilo, registrado com vítima fatal. Nossos sentimentos a toda a família da Mara, né, de apenas, da Mara Aparecida Ribas, de apenas 26 anos, que faleceu nessa tragédia, nesse domingo, né, e deixou aí os familiares, né, e uma filhinha de apenas 7 anos de idade, tá? Todos os envolvidos foram encaminhados para o Hospital de Santana do Itararé e somente o ex-vereador foi transferido para a Santa Casa de Jacarezinho para mais exames aí, para ver se não atingiu, né, não teve maiores sequelas desse grave acidente, Tanilo. Tchau, tchau.